Quase Ninguém Vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer Nem mais do que te mostro Não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca o teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala É o coração que fala O laço é certeiro Metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque Eu amei te ver 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 Tchau, tchau.